Olá pessoal, meu nome é Geovane Xavier, sou professor de História e nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito recorrente em vestibular e Enem, para você que está cursando o terceiro ano do ensino médio, ou o segundo ano do ensino médio, e também é algo que está falando. Então, é um assunto que aparece bastante na grade curricular dos nossos alunos, certo? Então, Revolução Francesa, certo? O que foi a Revolução Francesa? Como ocorreu a Revolução Francesa? O que provocou a Revolução Francesa e também quais foram as consequências da Revolução Francesa? É o que a gente pretende explicar nessa aula. Então, vamos lá. Olha, primeiro, a Revolução Francesa foi um processo de tomada do poder por parte do povo e da burguesia em relação ao poder monárquico que era um poder centralizado, mas que não atendia mais os interesses da burguesia que estava ascendendo economicamente. Então, por conta do conflito de interesses entre a burguesia, a monarquia e o acerto de fatores que estavam provocando problemas na convivência do povo, da sobrevivência do povo, provocou a Revolução Francesa, está certo? Então, olha, primeiro, antecedentes, ideais iluministas. Esses ideais iluministas, esses ideais de liberdade, esses ideais de igualdade, você vai ver que vai ser até um lema na Revolução Francesa, né? Libertei, igualitei, fraternitei, liberdade, igualdade, fraternidade, são lemas inspirados nos iluministas, né? Como Voltaire, Locke, como quem mais? Os iluministas, Robespierre, que vai se inspirar no iluminismo, e o próprio pai da Revolução Francesa, que é considerado o pai da Revolução Francesa, que escreveu no contrato social, tá bom? Que é de Andiapes Rousseau, tá certo? Então, outra antecedência, abuso de poder no quarto da nobreza. Você tem ideia, galera? Olha, somente 2% da população francesa era o nome, né? Ah, só a população francesa era uma população, melhor, uma sociedade dividida em estamentos. Lembra lá da Idade Média, né? A Unidade Média, que começou aquele processo de formação da sociedade estratificada, né? Onde lutou que estava o clé, logo abaixo da nobreza, e logo abaixo, sujeitando tudo isso que era a base, que estavam os camponeses, né? Os servos, o campesinato. Pois pronto, a sociedade francesa era o desse cliente, tá certo? Embaixo, camponeses, depois nobres, depois clé, sendo que o clé era somente 1% da população. Os nobres, 2% da população. Você, né, é bom em matemática, sabe que 97% da população eram camponeses, sérios. E o que estava acontecendo com isso? Eles estavam vendo uma polpa, né, da nobreza, das cortes, né, que viviam num luxo enorme, num luxo, né, exacerbado, enquanto havia uma crise produtiva. Se é uma crise produtiva, né, e a economia, né, medieval, economia europeia, ainda era uma economia predominantemente rural, né, então, o comércio ainda era voltado para o que vinha do campo. Certo que havia uma burguesia, né, atuante, né, mas ainda a burguesia pagava muito em custo. E os camponeses também pagavam em custo. Só que, como estava havendo uma crise produtiva, o que entrava estava sendo maior, aliás, menor do que o que saiu, o que era gastado. Por isso que havia um déficit orçamentário. Ou seja, estavam se gastando muito com a compra das cortes, né, e estavam se arrecadando muito pouco. sendo que cada vez mais era necessário aumentar o imposto e cobrar mais que quem podia pagar. E quem já ia pagar na ponta era os camponeses? Não. Eram os burgueses. Porque os burgueses, eles tinham condição de pagar. Os camponeses, como já já eram pobres, miseráveis até, por conta da crise produtiva, não tinham como pagar até porque teve um período de grande fome. E, para você ter ideia, fala-se que houve até canibalismo. Só para você ter ideia como a situação antes da Revolução era uma situação realmente terrível, né. Fome, crise produtiva, mar colheita, obviamente, que vai provocar isso tudo. E você olha para a nobreza, para as coisas, você vê um pouco, um luxo enorme. E, sem contar que o rei da França, ele resolveu se imprometer numa guerra além mar, né, além do Atlântico, que foi a guerra dos sete anos com a Inglaterra, que ocorreu no território das treze colônias que hoje eram dos Estados Unidos, tá bom? Essa guerra dos sete anos, eles perderam, a França perdeu, e por conta dos prejuízos da guerra e da crise produtiva da mar colheita, eles resolveram cobrar impostos de quem? De quem podia pagar, da burguesia e do povo. Olha o que acontece. Começa os levantes. Levantes dos camponeses, né, invasão, impropriedades, saques, assassinatos. Então, é um período bastante conturbado, né, do processo pré-revolucionário, tá bom? Agora acontece, o rei Luiz XVI, orientado pelo primeiro-ministro, Necker, convoco os Estados-gerais, no fim de encontrar uma solução para a grave crise econômica. O objetivo aí, na realidade, nas entrelinhas, era aumentar impostos, tá bom? Aumentar impostos. É como funcionava, professor, os Estados-gerais? É como se fosse o nosso Congresso hoje. Só que era o seguinte, eu acabei de falar que 1% era o clero, 2% era dos nobres, e 97% eram os camponeses secos, e dentre eles aí estava a burguesia, tá bom? Que tinha poder aquisitivo, mas não tinha direitos políticos, né, não tinha isenção de imposto, por exemplo, como o primeiro e o segundo Estado tinha. Aí como funcionava a vocação? Cada Estado, né, primeiro, segundo, terceiro Estado, clero, nobre, camponeses, direita a um voto. Só que lá eles fizeram que fosse, que fosse votado pela maioria, né, que fosse contado, o voto da maioria, e não voto por Estado, porque aí, geralmente, o primeiro Estado, que era o clero, e o segundo Estado, que era os nobres, eles votavam, combinados. Aí só rejeitavam o voto do terceiro Estado. E por conta disso, o terceiro Estado sempre perdia. E o que eles queriam? Eles queriam que fosse votado de acordo com o número de participantes. Como o terceiro Estado, ele se mata atualmente a maioria, ele iria ganhar e ter suas necessidades atendidas, seus desejos atendidos. Só que não foi assim que ocorreu. Ocorreu, de fato, uma briga, né, o rei cancelou, votação dos Estados, dos Estados, dos Estados gerais. Por quê? Porque eles viram que o Estado geral queria, queria acanalhar as coisas, aqui, falando aqui na nossa linguagem cortesquina, né, os ceareis, né, avalhando para eles. O que eles estavam exigindo? Primeiro, estavam exigindo mudanças do sistema eleitoral. Por que o sistema eleitoral? Porque, ó, um voto, dois votos, três votos. Burguesia e campesinato. Entendeu? Um voto, dois votos, três votos. Só que eles queriam que fosse votar de acordo com o tamanho, porque aí eles ganhariam. Obviamente, a maioria, né, iria vencer. Então, primeiro, queria igualdade de direitos. Ou seja, o mesmo direito que o Nópolis tem, o camponês tem que ter. Lembre-se, galera, olha, o que ele está aqui em jogo, não é o campesinato em si, é o interesse da burguesia. Tá bom? A revolução francesa é uma revolução influenciada pela burguesia. Porque a burguesia é inspirada no iluminismo, com aqueles lemas, né, de liberdade, liberdade política, liberdade econômica, né, e a grande maioria dos direitos individuais, que o que eu e você temos hoje, né, liberdade de expressão, por exemplo, que vem até de Voltaire, era por conta disso que aparecia aqui, ó, igualdade de direitos. Tá bom? A burguesia que deveria ter igualdade de direitos igual aos nobres. E quebra o campesinato entrado no bolo, aí. Né? E votação de uma constituição para a França. Agora, por quê? Porque o rei, ele tem um poder praticamente absoluto. Tá bom? Olha, tá vendo aqui essa imagem? Se vier aqui, ó, um camponês, né, segurando uma vingadazinha, e em cima dele está os nobres e o clero. Tá bom? Isso aqui é o que representa a sociedade francesa. Né? O clero e os nobres sendo sustentados pelos camponeses. Tá bom? Então, o rei resolveu a reunião, quando ele percebeu que estava usando a fruta da pele, ele resolveu mas o terceiro estado não se dá por ver se ele se reúne separadamente e volta uma função para a França. Eles vão para a sala, né, de pela, que é uma espécie de jogo que se assemelha baixar para o nosso tênis hoje. É o nosso, não sei nem quando é que vai, tênis, né? Nós estamos aqui em jogo, tênis hoje. Sala de pela, né? Mas, ó, aí eles voltam a uma constituição. O rei vai ser da constituição? Não. Tá bom? Essa é a primeira fase, né, que é a Assembleia Nacional Constituinte. Primeiro, o que essa constituição determinava? Determinava a abolição dos privilégios feudais, era um negócio, era certo, eles mexeram na estrutura deles, tá bom? A abolição dos direitos feudais porque se sabia que havia um costume dos próprios senhores feudais desestabelecer a jurisprudência do seu território, né, eles exerciam a lei e a ordem do seu território, até por conta da autonomia que o feudalismo proporcionava, e por conta desse tipo que abolisse isso. Mesmo se o clero torna-se funcionário do Estado, né, que é a secularização do clero, agora o clero ele vai ser funcionário do Estado, né, ele vai ter que pagar imposto. Ele não vai ter aquela liberdade de isenção de imposto e manter os seus privilégios em poder que até então o clero venha mantendo ao longo da história, né. Isso é importante que era provada a declaração dos homens, ou melhor, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, né, que falava que todo homem nasce igual. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Mas foi mantida a escravidão nas colônias, ou seja, todos os homens nascem iguais, mas não tão iguais assim, né, tem pessoas que são mais iguais do que outras, né, então qualquer semelhança com o contexto atual, né, só, não é uma inscrição, Então, ó, todos os homens nascem iguais, só que nas colônias a escravidão foi mantida, né, aqui é uma parede com tradição. aí havia outra figurinha, pessoal, imagina o que falou lá, anteriormente, primeiro estado, o segundo estado desse, o terceiro estado, o orgulhizinho e o povo, pronto, pois havia entre o povo, havia os sãsculotes, tá bom? E ali tem uma imagem dele ali, ó, seguindo a bandeira da França, né, com seu olhar, olhando a linha de Ciclomone, né, ele era um sãsculote, era tipo os mais revoltados, né, os mais radicais, esses caras que faziam manifestações e botavam perubes para quebrar. Então, o que é que eles fizeram? Eles tomaram a Bastilha em 1789, que foi tipo o ápice da Revolução. O que era a Bastilha? Era uma prisão, né, e essa prisão, para eles, era uma representatividade do poder, né, do antigo sistema, né, que era a monarquia, que era o poder dos nobres, né, essa sociedade certificada, dividida, então, tudo que a Bastilha representava, para eles, era isso, então, eles tomaram a Bastilha, foi uma ação samba-indolência, ele matou todo mundo que eles vissem na frente, muitas pessoas fugiram, libertaram muitos presos, matavam muitos outros, mas, eles matavam quem eles encontrassem na frente, tá bom? Realmente foi um terror mesmo. O rei Luiz XVI é preso, ele não quis jurar a Constituição, de maneira alguma, depois, ele começa a conspirar com outras nações monárquicas, né, para reaver o seu poder novamente. Aí, a alta burguesia domina a Assembleia, institui uma monarquia parlamentar com voto censitário, olha aí, a burguesia colocando as carinhas para fora, né? Olha, eu vou explicar o que era a burguesia, eu vou se entender. Não sei se você se lembra, vou fazer um perchan aqui, tem um programa que existia em uma emissora aí chamada Zorra Total. Nesse programa tinha uma pessoa chamada Lady Cage. Lady Cage, galera, era uma mulher que enricou através do relacionamento que ela teve com uma pessoa influindo na sociedade, um senador, se eu não me engano. Ela dizia mais a frase, dinheiro eu tenho, só me falta o gramo. Frase Lady Cage, tá bom? Dinheiro eu tenho, só me falta o glamour. O que era o glamour para ela? Era ter, ser aceita pela alta sociedade. Só que a alta sociedade, olhava a Lady Cage e não via uma rita, uma milionária. Via uma pobretona, uma mulher que não era rita de nascença, ela enricou através de outros leis que não eram o seu nascimento. Então, a burguesia é tipo a Lady Cage da história, né? Ressalvando-se, obviamente, aqui é só uma comparação, você entender didaticamente. A burguesia, ela é de quem da história? Porque ela tinha dinheiro, tinha poder, se poder aquisitivo, só que faltava glamour, ela queria fazer parte daqui, ó. Ela queria sair aqui do terceiro estado e ir para para o segundo estado. Só que, como a sociedade é estamentar, ou seja, se você nasceu nobre, permanece nobre, nasceu canaponês, permanece canaponês, não tinha essa possibilidade de mudar de status, tá bom? Então, por isso que ela queria abolir direitos feudais, queria que todos as redes iguais pegassem a lei, aí, o que ele destacasse seria o poder definitivo, e queria também que fossem votos necessitários. Porque,